Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se ela não quer, eu vou pro cabaré Hoje é a noite toda, vai! Se a novinha não me quer, vai! Vem cabaré, vem cabaré! TEM Kabaré, tem Kabaré, tem Kabaré, tem Kabaré, tem Kabaré, essa noite tem Kabaré TEM Kabaré, tem Kabaré, tem Kabaré, tem Kabaré, tem Kabaré, porque, olha você Isso! Na Platinum tem Kabaré hoje Um, dois, dois, na casa vinte No pro nas bar, no pé nas drinks Se a novinha não me quer Vou pro cabaré Se ela não me quer Vou pro cabaré Se ela não me quer Vou pro cabaré Hoje, hoje, hoje Vem cabaré essa noite Toma, toma Vem cabaré essa noite Vem, vem, vem Vem cabaré essa noite Vem, vem, vem Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Música nova Música nova Música nova Música nova viaja na Ogaião É o canalha, curuja gravações Não vou badalar o lance da gente Calado, vence Calado, vence Não vou badalar o lance da gente Calado, vence, vai, vai, vai Tô pra caladinha, tô pra caladinha Tô pra caladinha, tô pra caladinha 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 Não sei de mim, vida Não sei de mim, amor Não sei de mim, vida Com sigilinho, amor Com sigilinho, vida Com sigilinho mais gostoso, amor Com sigilinho Isso, música nova Não vou madalar o lance da gente Cala do vento, cala do vento Não vou madalar o lance da gente Cala do vento, cala do vento Toma caladinha, toma caladinha Cala do vento, cala do vento Olha o tema, olha o tema Com sigilinho, vida Com sigilinho, amor Com sigilinho, vida Com sigilinho, amor Sigilinho Esse direito é gostoso Sigilinho Vem com sigilinho, amor É IG, paredão, se une Paredão, soneca, paredão, chavasca Paredão, carreta, pitbull Alô, puta, vem atualizações Vitor, CDs, Gabriel, CDs Sigilinho, sigilinho Esse sigilinho, amor Não vou badalar O lance da gente Calado vence Calado vence Não vou badalar O lance da gente Calado vence Calado vence Toma caladinha 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 Cama Arranhou minhas gostas quando eu passei com a minha tropa Crise num suporte e o bolso com várias nota Emosiba abandonar minha foto logo cedo Fala pra mim Ai Preto, quem te pega Quem te come Vai, 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 vai Eu só tava na tapeteく recordedando Vai amor Eu só tava na tapeteく recordedando Vai amor Eu só tava na tapete queオ reserv� Vai amor Só que a dona tá perfeita 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 Olha o que é mais tempo! Olha o que é mais tempo! Alô, C.C. Modas! Que delícia! Isso! CWF geração! Isso! Viaje na onda aí, ó! Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Trezei no suporte e o bolso com várias notas Emosi babando na minha foto logo cedo Fala pra mim! Quem te pega? Quem te come? Quem te pega? Quem te come? Embrança! 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 E, Corda, tuस vai, Andi, Du! Só que a dona tá perfeita E, Corda vai, Andi, Du! Embrança! 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 Ai! E, Corda dano tá perfeita I, Corda dano tá perfeita I, Corda dano tá unigado Ei! Ai, Corda dano tá perfeita CWF geração! Quanto mais eu vou botando, ela vai gemendo mais Eu vou botando e ela vai gemendo mais Eu vou botando e ela vai gemendo mais Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando 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 Vai, vai, vai Vai botado, botado, vai botado, botado, vai botado, botado, botado Até o seu pagode, amo meu pagosinho, meu pagode é massa, galera do que?